Fala galera! Alexandre Lepescoer na área trazendo para vocês mais um vídeo aqui para o canal Pronto para o Jogo. Sejam muito bem-vindos ao canal galera! E o vídeo de hoje galera, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre uma patente da Nintendo que saiu hoje no dia 11 de agosto de 2016. Bate bastante aí com alguns rumores do Nintendo NX ou algumas outras coisas. Eu espero que vocês curtam, sem mais delongas, bora lá! Bom galerinha, basicamente saiu uma patente aí que foi registrada em janeiro de 2016, mais precisamente no dia 29 de janeiro de 2016 e foi publicada agora, veio ao ar né, no dia 11 de agosto de 2016. Essa patente eu vou mostrar por alto aqui para vocês ó, tem um dispositivo mobile com uma câmera de infravermelho e tem um acessóriozinho com botões que você pode estar ligando na lateral do seu dispositivo mobile, provavelmente para você ter os controles para manuseá-lo né, e poder jogar algum jogo. Eu vou resumir aqui ó, aqui tem algumas figuras né, bate bastante com os rumores do Nintendo NX, eu fiz um vídeo falando sobre um rumor definitivo que a Eurogamer publicou recentemente do que vai ser o Nintendo NX, se você não viu esse vídeo, basta clicar no izinho que passa aqui em cima que eu falo tudo e bate bastante essa patente aqui. Mas vamos falar basicamente aqui do que se trata né, ela fala basicamente de um acessório que é atachável né, com botões físicos que é atachado na lateral de um dispositivo portátil e que usa uma câmera de infravermelho para ler os botões né, da forma que eles são pressionados vai gerar diferentes posições e dessa forma ele vai conseguir calcular os movimentos que estão sendo executados ali naquele acessório, naquele controlezinho que é ligado na lateral. Basicamente então ele usa o infravermelho, a câmera né, de infravermelho para fazer todos esses cálculos, dessa forma ele não precisa usar nenhuma conexão elétrica para ligar esse dispositivo ao dispositivo portátil. Ele comenta aqui né, no NeoGAF, ele falou assim, basicamente significa que o acessório, tem alguns botões físicos, não contém nenhum dispositivo elétrico né, nenhum componente elétrico e dessa forma reduz os custos dessa pecinha que vai ter os botões né, pelo fato de não ter componente elétrico, ele vai ser basicamente um acessório de plástico, vai encaixar ali e aquele sensor infravermelho vai poder capturar todos os movimentos. Então ele deixou algumas perguntas aqui, será que esse setup de infravermelho também vai ter que ser instalado do outro lado do acessório? Se tiver que acontecer, provavelmente vai encarecer esse acessório que vai nas laterais né, aumentaria bastante o custo. Quão rápido o infravermelho vai conseguir calcular com precisão os movimentos né? Eu acho que se a patente está registrada, provavelmente a Nintendo já deve ter feito testes, deve ter conseguido resultados satisfatórios né, para aprovar essa patente. E sobre os analógicos, a patente mostra a detecção de movimentos rotacionais né, será que vai ter precisão para os analógicos, para o direcional? Mas basicamente mostrando aqui para vocês é isso aqui ó, temos aqui esse dispositivo que é meio que plástico né, com os botões, vai ser ligado ali, aí aqui fica a questão né, teve um rumor recentemente também que a Nintendo estaria desenvolvendo um controle para jogar em celulares. Então, quem faz todo o controle ali é o software né, se por acaso ela lançar um Mario para jogar em dispositivo mobile, o próprio jogo já teria as funções desenvolvidas para utilizar o infravermelho do celular, para conseguir interagir com esse dispositivo, com esse controle que é plugado ali ao lado do celular. Ou então, isso aí pode ser já indícios do que vai ser o Nintendo NX né? Vejam o vídeo lá que eu comentei, mas ele pode ser um dispositivo mobile, conforme essa fotinha que está aqui, é, embaixo do meu nome, onde você pode plugar os controles nas laterais, e desplugando ele vira como se fosse um celular ou um tabletzinho, que você tem liberdade de usar, sair por aí para jogar Pokémon, ou usar para leitura, quem sabe até como celular, não sabemos ainda, mas fica esse registro aí dessa patente, dando mais indícios do que pode ser o bendito Nintendo NX. Aqui tem mais uma amostra né, já dá uma cara maior de ser um tablet, pode ser que ele se integre a tablets, a celulares do dia a dia, vamos ver como é que vai funcionar. Conforme você pressiona os botões, ó, geram diferentes figuras, e a câmera vai detectar as diferentes figuras e vai saber qual que é o movimento que está sendo executado. Tá aí, eu achei interessante compartilhar com vocês essa patente, que nos dá mais uma direção do que pode ser o Nintendo NX, ou pode nos dar uma direção do que a Nintendo está fazendo aí para o mercado mobile né, agora que a empresa está investindo, está trazendo jogos aí para esse mercado. São cinco jogos que estão para chegar né, o Fire Emblem e o Animal Crossing já estão confirmados, os outros jogos a gente ainda não sabe do que se trata, tem aí o Pokémon GO que já foi lançado também, mas não é diretamente da Nintendo né, esse aí foi desenvolvido pela Niantic com a Pokémon Company, e a Nintendo por ser dona de 32% aí da Pokémon Company também está ligada diretamente ao Pokémon GO. Mas é isso galerinha, comentem aí o que vocês acharam dessa patente, gostaria de saber a opinião de vocês, se vocês acham que isso aqui vai ser para os dispositivos mobile, ou se isso aqui já pode ser realmente o Nintendo NX. Bom, é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se gostaram deixa o like de vocês que é muito importante aí para o canal, se você não é inscrito no canal Pronto Pro Jogo fica o convite para você se inscrever, se você não quer perder outros vídeos do canal, não deixe de assinar as notificações né, no aplicativo do celular tem um sininho que você pode clicar, e você recebe todos os vídeos, se você estiver pelo navegador web tem uma engrenagenzinha ao lado do botão inscrever-se, clica lá, assina as notificações de novos vídeos, novas lives. Siga também as redes sociais do canal, Twitter, Instagram, Facebook, tem o grupo do canal no Facebook também para a gente interagir aí por fora do canal, vou deixar o link de tudo aí na descrição, então é isso galerinha, muito obrigado por ter assistido o vídeo, eu vou ficando por aqui, um forte abraço, valeu, fui!